Olá amigos, eu vou deixar pra vocês aqui Batida e acordes de três músicas de Melhoras e Rios Estrada da Vida Dó maior Sol Fá Jogo do Amor Dó maior Sol Fá Dó Descida Muito simples também Então a batida, valsa Como é a valsa? Pronto Duas batidas pra baixo E mais uma, raspando A última O ritmo só é esse Só repetido Duas Duas pra baixo Duas pra baixo Aí Nessa longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Então Com o meu dinheiro Eu comprei de tudo No jogo da vida Eu nunca perdi Perder Tá vendo? Só valsa Só corte seu ex Decida Se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar pelo marido Pois desse jeito Não estou aguentando Essa é valsa Muito fácil Duas pra baixo Duas batidas pra baixo E uma escorregando Essa é a valsa Essa valsa É muito simples Aí Aí se você Fica muito alto Esse tom pra você Você tá em dó O que você faz? Você tá em dó Dó é aqui Você Desce um tom Você vai ficar em lá sustenido É um pouco Complicado pra você lembrar De quais são as notas Lá sustenido Então você faz assim Você tá em dó Você desce um tom e meio Vem pra lá maior Mesma valsa Só os acordes Os acordes Lá Mi Ré Lá Ah, mas Esse tom não ficou legal Eu preciso baixar mais um tom Vem pra sol maior Ré Dó Sol Ah, eu tenho que baixar mais Beleza Vem pra fá maior Fá Dó Lá sustenido E fá Aqui é baixar mais Então tá Baixa pra mi Mi Si Si Lá E mi Tá legal não? Pra ré É Lá Sol Ré Então tá aqui Só faltou O si Que é abaixo De dó Meio Tom Olha Abaixo de dó Em todos os tons Então em qualquer tom desse Se você pega em todos os tons Da forma que eu mostrei Não existe como Não encaixar na sua voz Um tom desse Pode ser agudo Pode ser médio Pode ser grave A sua voz Pode ser da forma Que for Esses tons Algum desses tons Vai se encaixar na sua voz Entende? Então o ritmo é esse Os acordes são esses É muito simples E aqui eu tô mostrando Todos os tons Pra vocês Valeu? Então se você gostou desse vídeo aí Você vai deixar seu like Se inscrever E compartilhar com seus amigos Juntar fim de semana Dá uma praticada E depois manda mensagem pra mim Dizendo que aprendeu Que tá melhor que eu Valeu? Tá fazendo bem melhor que eu Valeu? Gente Obrigado Boa sorte Tchau